Fala rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Bom, tô gravando aí esse vídeo hoje pra vocês com um intuito um pouco diferente do que eu normalmente trago que é pra passar alguma técnica, alguma coisa assim nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa um pouco mais além sobre isso é sobre diversificação eu vejo muitas pessoas focadas em operar mini índice ou mini dólar que seja e às vezes a pessoa já tá ali tentando, tentando, batendo cabeça e não consegue de jeito nenhum e a pessoa tem uma trava nos olhos que ela só consegue visualizar futuros só que o que eu quero passar pra vocês nesse vídeo e até por isso que eu tô com a minha conta aqui da Active Trades aberta é que eu quero passar pra vocês uma visão mais ampla sobre o mercado financeiro eu quero falar pra você que não necessariamente você precisa operar só índice você já tentou operar Forex, você já tentou operar Forex da mesma maneira que você faz no índice? você utiliza o Price X, você já tentou aplicar isso no Forex? você já tentou aplicar isso em alguma ação americana que tem uma liquidez extremamente maior do que as nossas ações aqui? você já fez esse teste? o que eu vejo hoje? muitas pessoas batendo cabeça, batendo muito a cabeça em cima de mercado financeiro e ela fica com a trava por isso que eu falo pros meus alunos o que eu ensino, a forma que eu opero a pessoa vai aplicar em qualquer mercado independente se seja B3 ou se seja mercado americano aqui na minha tela eu coloquei alguns gráficos esse primeiro aqui da esquerda é o gráfico do mini índice mas eu coloquei alguns outros gráficos aqui só a exemplo eu coloquei aqui o Usatec que é o índice da Nasdaq só pra gente dar uma olhada no gráfico e verificar como é que ele se comporta a primeira coisa que eu particularmente consigo identificar olhando um gráfico dele é que ele se movimenta muito mais em tendência do que o nosso índice isso eu tô olhando um tempo intraday muito mais em tendência do que o índice o índice por vários e vários momentos ele fica consolidado ele não mexe, aqui eu já consigo visualizar você também consegue visualizar há momentos que ele fica lateral, sim mas até essa lateralização dele dá boas pernadas então assim, tem muito volume e o que eu quero dizer? muitas vezes eu vejo pessoas tendo dificuldades até mesmo não tendo resultados ali dentro do mini índice mas a pessoa nunca testou fazer diferente ela nunca testou ir pra um forex ou ir pra algum outro ativo diversificar pra ver como que ela se sai vamos lá, por que que às vezes o mini índice ele é tão difícil como a maioria acha a gente tá falando pessoal de um mercado secundário como assim de um mercado secundário? vamos lá dentro da nossa bolsa da bolsa brasileira a gente tem ativos primários e ativos secundários o que que são os primários? são as ações ou seja, o índice ele é um reflexo das ações então quando a gente tá falando das ações brasileiras Vale, Petrobras, Bradesco e tal todas elas que existem que compõem o Ibovespa a gente tá falando de ativos primários ou seja, ativos que dão a média pro índice quando a gente vai pro índice a gente tá falando de um ativo secundário ou seja, ele é feito a partir de uma média de um ativo primário e aí o que que acontece? como o índice ele é feito através de uma soma de ativos que compõem o Ibovespa às vezes a gente tá lá o ativo tá numa tendência belezinha aí sai uma notícia lá por exemplo Lula é solto aí alguma empresa algum setor ali que não vai se beneficiar com isso acaba que o mercado começa a cair e aí o índice já vira aquela loucura ou seja, ele é muito sensível à notícia diferentemente das ações em si porque quando a gente tá analisando um gráfico de uma ação se a gente for analisar a tendência de uma ação ela é muito mais clara do que a tendência de um índice por quê? porque as notícias no geral elas influenciam mas não na mesma proporção e isso acaba que aumenta muito a dificuldade na hora de se operar o ativo só que sim eu vejo muitas pessoas que teriam assim mas extremo sucesso na hora de operar algum ativo a não ser o índice porque às vezes a gente vê a leitura afinada da pessoa mas ela não tem psicológico pra aguentar ali as oscilações do índice e eu vejo que se a pessoa talvez mudasse ela conseguiria tranquilamente operar ali algum outro mercado e eu indico isso pros meus alunos eu falo olha o que vocês estão aprendendo comigo vocês não vão ficar limitados a operar só índice porque até mesmo a pessoa tá deixando dinheiro na mesa olha o quanto as ações subiram as ações brasileiras subiram esse ano aqui dentro do nosso mercado olha o quanto de valorização olha o quanto de movimento que dava pra gente ter pego olha quantos swing trades que a pessoa poderia ter aproveitado porque eu opero price action então a gente consegue operar tranquilamente eu fiz alguns swings esse ano e um dos swings que mais deu certo que eu comprei banco BID4 banco Inter e eu comprei bem no momento exato que aconteceu aquela valorização eu ganhei mais de 25% de valorização então pessoal o que eu quero dizer com isso que você não precisa ter a sua visão centrada em apenas um ativo então a gente verifica aqui aos mesmos padrões no gráfico olha fundo topo 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 fundo eu até vou mostrar uma operação pra vocês que eu fiz aqui no dia 26 de madrugada quase de madrugada não era de madrugada deixa eu ver se eu acho aqui deixa eu ver aqui pessoal foi aqui eu vi que o ativo estava em alta não precisava nem de se esforçar muito eu vi que o preço estava fazendo um pullback aqui a gente vê que o preço fez um pullback o que ele fez na hora que ele formou esse gatilho aqui esse gatilhinho o que eu fiz eu tomei posição no rompimento dele esse candle aqui ele rompeu e eu vim e deixei o stop aqui abaixo desse fundinho foi minha entrada eu projetei esse alvo duas vezes pra cima logo depois pouco tempo depois o mercado de aveia atingiu por volta de uma duas horas da manhã então assim não se limite só a um ativo as vezes você está batendo cabeça aqui por besteira por que você não tenta outro ah mas o meu operacional ele não funciona fora do índice então só se você operar um setup específico por isso que eu não gosto muito de operar setup respeito quem gosta mas assim eu acho que a pessoa fica muito limitada por exemplo a forma que eu opero eu consigo operar qualquer gráfico qualquer mercado criptomoeda forex índices esse aqui eu estou mostrando que é o use attack vou colocar outro gráfico aqui na tela pra vocês estou colocando agora o gráfico do ouro olha isso olha a tendência olha a tendência desse ativo olha isso pessoal se a gente for analisar olha que tendência mais bem definida tem segredo operar isso daqui? não não tem é o que? o que eu falo? que é o básico do mercado financeiro suporte e resistência marcação de que? topos e fundos ó ó topos e fundos tá? a gente vem marcando topo foi rompido preço testou o topo mostrando gatilho foi embora é vamos lá ver mais coisas topo aqui ó ó topo ó foi rompido formou padrão em cima foi embora pra cima é então o que eu quero que vocês entendam é não se limite tá? não fique limitado não fique preso a querer operar só uma coisa aí a pessoa fica nessa não mas é porque eu quero ser especialista né? eu quero ser especialista no índice por isso que eu não busco outros ativos tudo bem né? tudo bem que você quer ser especialista mas até quando você vai conseguir ficar batendo 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 né? e não conseguindo tem que ter muita resiliência mas tem que ter muita mesmo e hoje o que tira muitas pessoas de dentro do mercado é a falta de resiliência né? às vezes o cara tá batendo ali batendo batendo mas ele desanima ele desiste às vezes você sei lá vai pra um fórex né? pra algum índice da vida aí ouro que seja eu gosto bastante de operar ouro porque ele se movimenta muito em tendência mas às vezes se você fizesse isso se você simplesmente tentasse alterar um pouquinho o que você tá fazendo ou o ativo que você tá operando talvez você pudesse ser surpresas eu conheço pessoas assim até amigos meus tá? que hoje operam fórex e fala que não se adaptaram com o mercado aqui com a B3 até mesmo porque é um mercado muito pequeno então assim a manipulação aqui é muito mais fácil e não tem como há manipulação é óbvio que há qualquer mercado há mas aqui é muito mais porque o mercado é pequeno né? então ó aqui tá um gráfico do ouro né? suporte e resistência rompeu fundo formou gatilho no topo caiu né? é... vamos lá vamos pra outro gráfico tá? vamos lá deixa eu ver qual é o outro vamos lá coloquei aqui ó outro índice tá? vamos analisar ó olha as tendências que o ativo se movimenta ó a lateralização há com certeza mas ó são ativos que se movimentam bastante né? é price action respeito isso aqui vamos lá vamos ver né? então o que que eu falo que é o básico do mercado suporte e resistência então ó resistência vamos lá resistência né? tô marcando aqui ó suporte né? vamos ver ó preço chegou em cima do suporte ó formação de gatilho segurando segurando ó olha aí a subida né? parou aonde? parou numa resistência ó ó ponto de resistência depois caiu né? depois ó rompeu esse ponto fez pullback ó ó deixou gatilho veio embora também né? ó tá possivelmente gerando uma entrada aqui ó né? buscando esse fundo dessa consolidação né? deixou logo um padrãozinho bonito né? ó pode vir dar o alvo aqui ó nessa resistência pra depois voltar a cair é a mesma coisa cara é a mesma coisa não se prenda a ficar somente um ativo né? às vezes a pessoa meio que fica se enganando né? não mas eu vou ficar especialista aqui primeiro e aí depois eu vou eu vou pra outro mercado né? uma coisa que muitas vezes eu falo pra galera é o seguinte cara é não foco só em scalpel ou só em longa né? seja os dois é e às vezes a pessoa fala não mas eu quero me especializar primeiro em um pra depois ir pro outro né? só que nesse de especializar às vezes a pessoa deixa muito dinheiro na mesa né? você pode fazer ambas as coisas né? de manhã você opera lá o mini índice né? mercado brasileiro é de noite de madrugada você tem inúmeros ativos que você consegue trabalhar é dentro do do mercado fórex aí dentro da de acordo com a abertura dos mercados né? com as sessões né? então esse aqui foi alguns tá? dos ativos esse aqui é o nosso mini índice né? então isso aqui foi algum dos ativos e outra dica né? que eu também dou aí é pra vocês é o seguinte é tá achando os stops muito pesado né? operando aí mercado né? os futuros aí mini índice né? porque tem gente que acha né? porque tem capital pouco às vezes o cara não tem margem ali pra muito stop ele quer fazer uma operação ali e o stop é curto e tá dando 30 reais de prejuízo ele não aguenta então o que que você faz? vem pra uma corretora americana vem pra Active Trades que seja vem pra alguma outra corretora né? e opera com alavancagem menor né? você consegue aí operar com alavancagem aqui que o ponto vai sair a 2 centavos né? de 20 centavos vai pra 2 ou seja um stop de 100 pontos que você ia perder 20 reais você vai perder 2 reais nesse stop né? você consegue dosar essa alavancagem tá? é... então pessoal é isso tá? é... não é um vídeo técnico mas é um vídeo meio que de conselho e alerta né? você não precisa ficar batendo a cabeça é somente um ativo deixa eu ver se eu consigo é... colocar aqui o Bitcoin não sei se eu vou conseguir eu nem sei qual que é o código disso aqui também BTCUSD não é? eu nem sei se tem aqui nessa plataforma também acho que não tem tá? é... tá? vamos pegar um par de Forex então né? não peguei nenhum então vamos lá pegar o EURUSD mesmo beleza vamos dar uma analisada aí no EURUSD gráfico de 5 minutos olha isso olha a tendência do ativo olha a tendência só não ganha dinheiro quem não quer sinceramente olha isso aqui olha que entrada bonita que deu aqui coisa mais simples do mundo pessoal região de topo tá vendo? topo mercado rompeu testou foi embora veio de novo testar deixou um puta de um martelo então assim cara de verdade mesmo não se limite a ficar operando somente um ativo há quem diga né? que mercado Forex é até mais fácil de você ler ele de você conseguir identificar suas entradas então assim cara às vezes né? pode ter até pessoas que falem pra você né? não foca nisso foca naquilo tudo bem né? eu até entendo né? que a pessoa deve ter um foco ali na vida dela pra ela conseguir evoluir mas eu tô falando assim no sentido às vezes você tá ali já desanimado cara de mexer com o mercado financeiro cara tenta algum outro lado e até mesmo você que já tem resultado algum resultado cara começa a diversificar isso você não precisa ficar preso só um ativo né? se você tem um operacional que te permite operar qualquer gráfico show de bola a menos que você tenha um setup lá que não tem como né? mas tirando isso cara não se limite tá? o segredo do mercado financeiro é não se limite a um ativo apenas né? até mesmo porque quem realmente ganha dinheiro dentro do mercado diversifica né? em vários e vários setores né? a pessoa investe em ações americanas ações brasileiras fundos imobiliários renda fixa né? então assim diversificação é o nome né? eu preciso operar somente futuros aqui dentro do Brasil não você consegue operar moedas você consegue operar criptoativos índices de outros países você consegue ter uma baita diversificação né? e assim é o simples funciona pessoal eu provo isso né? todos os dias né? posto diversos vídeos eu quero ver se agora né? de vez em quando eu gravo algum vídeo também operando algum outro ativo né? seja ele ação ou algum outro índice né? ou alguma par de moeda ou ouro o que seja qualquer coisa né? mas pra também mostrar pra vocês que é possível tá? e assim a minha forma de operar a forma que eu estudo não é somente né? e a forma que eu ensino não é somente pra futuros aqui dentro você é livre pra operar o que você quiser cara o que você quiser operar da forma que você se achar mais confortável beleza? e é isso pessoal eu peço que se inscreva aí no canal tá? deixa aí seu like é muito importante aí vocês se inscreverem no canal né? pra receber aí as notificações né? quando eu coloco alguma aula né? e ajuda bastante também aí ao canal crescer e mais pessoas serem ajudadas aí pelo meu conteúdo beleza? tamo junto é... feliz ano novo pra todo mundo né? que 2020 seja um ano aí de sucesso de... de realizações né? de prosperidade que venhamos corrigir os nossos erros né? que a gente é... detectou que a gente tava cometendo em 2019 né? e que possamos evoluir né? e obter sucesso naquilo que a gente é... se propõe a fazer beleza? e o que precisarem contem comigo tá? qualquer coisa que precisar falar comigo o link tá na descrição tamo junto pessoal grande abraço valeu!